Música Então, siga isso aqui pra frente, vai lá Vai tocar pra frente, pessoal Todo mundo Música A gente deixa o pé de banda, é do lado a suligão Traz a alma na alegria, e o sonho no coração Eu ouvi o passarinho, as páculas malucadas Cantando lindas cantigas, à porta da sua amada Morou e tenta romper A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Música A gente deixa o pé de banda, é do lado a suligão Traz a alma na alegria, e o sonho no coração Música O passarinho A espátula da madrugada Cantando lindas cantigas, à porta da sua amada Morou e tenta romper A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou E ouviu o passarinho Às fábricas da madrugada Cantando risas, cantinhas À porta da sua amada Por ouvir cantar o mel A sua amada chorou Às lábio da madrugada O passarinho cantou E agora vocês vão usar com mais uma Ao passar a rimeirinha com o zupé Mulher e a meia com o zupé Mulher e a meia com o zupé Mulher e a meia Não cansei na minha terra Fui casar Até na terra fui casar Até na terra fui casar Até na terra fui casar Pelo teu amor Ai, 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 que não vai pra guerra Pelo teu amor Ai, 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 que não vai pra guerra Se ele vai para a guerra, não deixai-o ir Se ele vai para a guerra, não deixai-o ir Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna-a vir Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna-a vir Ele torna-a vir, se Deus quiser Ele torna-a vir, se Deus quiser Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna-a vir Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna-a vir Agora mais uma lixa Não vai vir a ser nenhuma, a rosa e a rosa vamos cheirar E dizer depois de seca, dizer depois de seca O beijo, o cheiro deitar Todo mundo, venho lá no meu quintal O beijo, o beijo, o sangue e a estrada Que dá rosas santas santas E as aqui dá rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amrelas Que são rosas de primeira Pessoal, mas é assim, no Alentejo Há uma música que todos vocês conhecem E que vocês me vão ajudar a cantar Vamos lá então Chola Bom, amor do meu pai do lado Para ver o que é que eu estou queimado Não há ninguém Vai mais bem do que As meninas da viver do sal E as meninas da viver do sal Pé, pé Há uma lã que o peste nos preços As meninas da viver do sal Passa com caça ao peixe Trinta de pássaros a sol Para onde é que eu devia os salados Em que o sol havia forte nas cabeças As meninas viam quem estava apanhado E disseram nunca mais que apareças Eu fui e andei para dar com três Vim ao que a força da gente confessa Eu fui e andei para o banho Com o infernário E bateu as mãos como um alvar Com o inferno que vai no ar Arrebenta a pica Tudo que é mal Não há ninguém Vai mais bem As meninas da viver do sal As meninas da viver do sal Pé, pé Há uma lã que o peste nos preços As meninas da viver do sal Sem com massa ao peixe Trinta de patos Sobre a chance Trinta de patos 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 Trinta de patos